Eu penso que ela representa não o reconhecimento pessoal pelo trabalho aqui executado. Eu entendo ela como um reconhecimento pelo esforço de um coletivo, composto por todos os conselheiros, dos quais eu tive a imensa honra de estar à frente. O mais correto seria ao lado de cada um deles, porque foi um processo de construção coletivo o tempo que eu fiquei na gestão do Conselho Federal de Medicina, de tal forma que a gente procurou honrar todas as promessas e os compromissos que nós verbalizamos no nosso Estado para os médicos. Então é um reconhecimento de um trabalho. O trabalho foi feito, penso que tem o seu valor e tem esse valor histórico que nesse momento está sendo reconhecido. A medicina, de todos os atos humanos, é aquele que trabalha mais intensamente com a esperança. E a gente pensa que o médico trabalha com a cura, o médico trabalha com a esperança. E esse motor que faz com que a medicina tenha esse liame com a população é um motor extremamente importante nesse momento difícil que a nação passa. Eu digo para todos os médicos, especialmente os jovens, acreditem que nós podemos fazer melhor, podemos fazer melhor enquanto médicos e devemos fazer melhor enquanto cidadãos médicos, porque essa é a nossa principal função, pegar todo o nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa aproximação com a população e construir junto com a população um futuro melhor. Eu acredito nesse futuro, eu acredito na medicina, eu acredito nos médicos e nas médicas do Brasil.